Tá lá bonito, Paul McCartney ali no seu programa de televisão Veja a tiazinha ali mametando Uma tubaína satânica e o Milton Neves ali à direita das cavernas virou tudo Um minuto, um minuto pra eles beberem a tubaína e matou Milton Neves das cavernas já colocou tudo pro pânceps dele ali Olha só o arroto desse homem aqui É o arroto dele, cê vai ver logo mais Paul McCartney Isso, olha lá, tia deu um mini throat ali Aí esgrimitou meu povo, é o blastoise brasileiro E o Paul McCartney ficou com nojo, saiu correndo ali, olha lá É, não consegue, né, quem foi o azul crinaldinho da produção que fez isso, né O teste da garrafa, mas não é o teste da garrafa Bonito Ganhou 150 no povo na TV, olha lá, olha o nojo que ele pega com os dedinhos Tinho todo pabado Olha que beleza ali, olha, dá dois semi-tapinhas na pança dele ali O Paul McCartney todo amigão Olha, sai ali, olha, o esgulho me espumar salivante E ele solta do tio, será que não? Antecipamos o top 5, meu povo, do CQC? Saiu um estrogonofe espumoso Clique no vídeo, vejo o Super Sonic saia-din no GTA, vale a pena conferir E nesse mesmo pique, inscreva-se incessantemente Divulgue o novo canal do Guru Himalaia Zegaraca 3, Oficial, Abilo Aldo, sou eu, Baby Baby, Baby Baby